Oi pessoal, tudo bom? Hoje o vídeo traz as novidades para os sites da C&A Lembrando que todos os looks desse vídeo você encontra no site da loja e pode fazer a compra online Caso você não encontre na loja física, você pode comprar na loja online Vou deixar o endereço aqui embaixo para vocês e aproveitem I know you feel the shame You got my heartstrings tangled, tangled up You got my heartstrings vibrating for you now There's something for what you don't want to admit it We're perfectly opposite Perfectly opposite I try to fight you off, but it's so useless You circle around me like the moon around the earth Always ending with a kiss, I'm clueless We pretend that we don't really care at all And there is nothing I can do I am madly drawn to you I know you feel the shame You got my heartstrings tangled, tangled up You got my heartstrings vibrating for you now There's something for what you don't want to admit it We're perfectly opposite We're perfectly opposite We're perfectly opposite Ative o sininho que a setinha está mostrando na imagem e para vocês E não perca nenhum vídeo do canal, hein? É só clicar no sininho Se você gostou desse vídeo, não esqueça do meu joinha Compartilhe e por favor, inscreva-se no canal Ah, não esqueça de me seguir nas redes sociais Eu sou a mais menina em todas elas Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau